Meu amor, se juntar todos os quilômetros que eu já andei naquela esteira, eu dou a volta ao mundo. Esteira? Achei que era rodinha de hamster. Achou o quê? Bom dia. Nossa, eu tô sentindo um cheiro de fogo na brasa. E eu tô sentindo um cheiro de caldo de piranha. E tá estragado, hein? Nossa, prima, só falei porque eu vi você tentando tacar esse objeto em Michael. Michael é meu e o objeto também é. Tá? Tá, entendi. Agora, o seguinte, se você fosse desfazer de Michael, entendeu? Não amasse a lataria, porque pode ter gente que vai querer reutilizar depois. Não segura. Não segura. Calma, Jéssica. Não segura. Ai, calma, olha aqui. Oi! Adoleta, levei-se, levei-se, vela, levei-se, vela, levei-se, vela, levei-se, vela, levei-se, vela. Adoleta. Fofas, elas não crescem, não é não? Ih, Jéssica, nem se ela quisesse.